Fomos a primeira autarquia nos Açores a avançar com este plano, que foi apresentado já neste ano letivo, portanto em YouTube, no início do ano letivo, com algumas ressalvas que nos preocupam. Desde logo, a taxa de abandono e absentismo no primeiro ciclo, que era algo que não estávamos sequer a par. Só para que tenham uma ideia, nós temos números de 16% de abandono e absentismo escolar no primeiro ciclo, que não é de tudo comum e, por outro lado, também traz-nos essa preocupação. Este estudo também aponta os focos, portanto os pontos negros deste abandono e absentismo escolar. Claramente está identificado que trata-se de zonas pescatórias, para além da vila de Rapo de Peixe, que representa o maior número, também é uma vila que não tem sequer comparação com outras freguesias aqui do nosso concelho, há uma outra freguesia, que é o Porto Formoso, que também disparou nessa estatística. E, efetivamente, o Porto Formoso também tem uma zona pescatória com famílias dedicadas também à pesca. Portanto, há aqui uma primeira analogia em que estes pontos estão referenciados nessas localidades. aprofundando ainda mais os números, nós vemos que, efetivamente, muito desse abandono e absentismo escolar é de famílias carenciadas, inquilinas da própria autarquia ao nível da habitação social, e muitas delas também que estão dentro do programa do rendimento social de inserção. Não faltam técnicos, felizmente, temos aqui recursos humanos muito qualificados nessa área. Agora, o que não havia é, efetivamente, essa ligação entre escola e, neste caso, os nossos serviços, nomeadamente municipais, que são aqueles que estão mais no terreno, que conhecem as pessoas, que conhecem as famílias chamadas problemáticas, que temos uma excelente relação até pessoal com estas pessoas e que, às vezes, passa uma chamada de atenção para as coisas corrigirem. Portanto, esperamos que, a partir de agora, estes números possam reduzir. Faltava essa ligação, sinceramente, porque nós conhecemos as pessoas, conhecemos as famílias, vivemos numa ilha que não é assim tão grande e num conselho que também conhecemos praticamente toda a gente. E essa ligação, que, entretanto, já foi disputada e posso adiantar, principalmente, na zona da Vila de Rápido de Peixe, da básica de Rápido de Peixe, que congrega o maior número de alunos nessa situação, estamos já no terreno. O estudo que foi feito, na altura, foi feito no ano pós-pandemia. Portanto, foi na altura em que os alunos estiveram um ano inteiro em casa, foi a única escola do país em que isto aconteceu. E o regresso às aulas foi um pouco gradual, porque também havia alguma falta de confiança por parte dos pais, relativamente à sua segurança e à saúde, de trazer os alunos para a escola. Foi gradual, mas agora, felizmente, a nível do primeiro ciclo, nós já não temos, assim, grande razão de queixa. Portanto, as situações que acontecem são muito pontuais e, normalmente, devem-se à imigração, portanto, famílias que levam os seus filhos consigo daqui de Portugal e, por isso, deixam de ir à escola. Neste momento, nós estamos com um grande problema em termos do terceiro ciclo, essencialmente, que é onde notamos que muitos dos nossos alunos têm pouca motivação para a escola. Por vezes, também, as próprias famílias acabam por não conseguir ajudar a trazer os seus filhos à escola, motivá-los para virem para a escola e tem sido, de facto, difícil, um grande trabalho da escola em tentar trazê-los, mas, mesmo assim, tem sido difícil.